Neste vídeo, você saberá o que é a castração química, qual o seu principal objetivo e as principais substâncias aplicadas nesta terapia. A primeira proposta de utilização do método da castração química como punição a pedófilos e estrupadores surgiu nos Estados Unidos e previa a injeção de uma substância que impedia irreversivelmente a ereção. No entanto, este método não impediria que o pedófilo tivesse os impulsos sexuais compulsivos. Buscando uma melhor solução, pesquisadores chegaram a sugerir a remoção dos testículos, os quais são responsáveis pela produção de quase 95% da testosterona. Hormônio este é responsável pelos impulsos sexuais masculinos. Mas, partindo de estudos na área neuroquímica, chegou-se à conclusão de que a anomalia se dá pela quantidade de hormônios masculinos acima do normal. Desse modo, a castração química mais aceita atualmente é a inibição da produção da testosterona, que é feita com a introdução de medicamentos específicos. Como já dito, a castração química é mais comumente usada como método de punição para pedófilos e estupradores. Porém, ela também pode ser utilizada no tratamento de câncer de próstata e também pode ser indicada para homens não infratores com desejos sexuais desenfreados. A castração química acontece da seguinte maneira. O paciente utiliza certo medicamento, o qual é responsável por inibir a produção do hormônio sexual masculino, a testosterona, de tal forma que o homem passa a ter menos impulsos sexuais devido à baixa taxa desse hormônio. Vale lembrar que os homens que passarem a usar essa medicação não virarão assexuados ou terão obrigatoriamente problemas de ereção. O objetivo médico não é que eles percam a ereção ou a libido. O objetivo é manter seus vínculos amorosos e sexuais com suas esposas, já que mais de 50% deles são casados. Não é torná-los impotentes. É para que eles tenham uma melhora na vida sexual e redução intensa dos impulsos sexuais desviados. Atualmente, existem vários medicamentos para serem utilizados na castração química. O mais comum deles é o Depoprovera, uma versão sintética do hormônio feminino, a progesterona. O nome científico desta droga é acetato-timedrox-progesterona, DMPA. Outros medicamentos também podem ser utilizados, tais como o acetato-diciproterona e a finasterida. A ingestão desses medicamentos é indolor e inibem a produção do hormônio masculino por aproximadamente 6 meses. As drogas usadas podem ser injetáveis ou orais e os pacientes precisam tomar diariamente, mensalmente ou em outros intervalos de tempo. Vai depender da recomendação médica. A eficiência do tratamento depende de vários fatores delicados, desde o grau do transtorno psiquiátrico do paciente, a ineficiência de tratamentos anteriores e a sua vontade de prosseguir com a terapia hormonal. Ou seja, ela não é 100% conclusiva, se irá ou não inibir a vontade de cometer um crime sexual novamente. Até porque o desejo sexual não é só restrito à produção da testosterona, ela também é vinculada a questões psicológicas. Logo, diferente da castação comum, que ao retirar os testículos, inibe para sempre a libido do homem, a castação química é um procedimento temporário, cujo prazo de duração varia para cada um. Assim, a justificativa para o uso da castação química estaria nos altos índices de ocorrência e reincidência dos abusos sexuais contra crianças e pré-adolescentes, considerando-se, além disso, o fato de que a pedofilia é uma doença, o que torna necessário o tratamento diferenciado dos demais crimes.